No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim. Não vão acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer, o Eterno apareceu a você, que nada. Então o Eterno disse, O que é isso em sua mão? Ou uma vara? Jogue-a no chão. Moisés obedeceu e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés, Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim, eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. O Eterno disse ainda, Põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu e, quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecida com a neve. O Eterno ordenou, Põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso. Quando retirou a mão, ela estava saudável, como antes. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de virem os dois sinais, ainda não acreditarem, nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse, E quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei a seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu, Ah, por favor, Senhor, manda outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o Levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E neste exato momento, Ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, Ele vai ficar feliz. Então você dirá a Ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar e com Ele quando Ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará o povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca. Mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Getro e disse, Preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Getro respondeu, Vá em paz. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés, Quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do Faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao Faraó, Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Ípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse, Você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão, Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo o que o Eterno havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram.